Seja bem-vindo ao canal do Tipo Bolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um vídeo de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vastanão Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho Para não estar perdendo os próximos vídeos Bom rapaziada, antes de entrar mais na parte técnica ali, na parte de campo e bola Vamos passar a parte aí das pastas, né, dos VPs aí Bom, como já trouxe aqui pra vocês no canal O presidente Alexandre Campello já convidou o José Luiz Moreira, o vulgo Zé do Táxi, né Um empresário aí, português e tal, bem antigo, bem conhecido aí Conhecido a apelidada de Zé do Táxi, porque tem uma frota de táxis, né Aí tá até uma galera brincando agora, aquele negócio de... Então tá ferrado, porque tá em alta agora, é Uber, tá, que se você tá lascado A galera fica brincando aqui nos comentários, é um bom de rir Mas enfim, pô, Zé do Táxi, tá atrás, tem que ser Zé do Uber, meu parceiro Vamos evoluir Mas enfim, brincadeiras à parte O presidente Alexandre Campello também convidou o André O André Luiz, né, que foi conhecido como André do Posto Foi ele VP ali, ele é bem-demérito da época ali do gestão de Eurico Miranda, 2015 a 2017 Ele fez as dores, ele construiu o Capris, o campo anexo, foram obras feitas na gestão dele Inclusive mandar um beijo pro meu amigo, o irmão Alex Evangelista aqui Irmão, tamo junto, um beijo no seu coração Foi uma das molas mestres aí pra criação do Capris na época E hoje, simplesmente paralisaram o espaço lá, é muito complicado Bom, Carlos Leão vai ser o novo VP de Finanças Então o Campello está remontando aí o seu quadro de VPs Estranhamente, final do ano aí, a eleição tá às portas Boa parte desses cargos ficaram desocupados E agora ele tá recolocando todo mundo O Saavedra, né, que era o VP de Patrimônio aí Saiu em setembro do ano passado Mas enfim, sabe que a eleição tá chegando Aí todo mundo começa a se irandar, dança pra lança pra cá Já começam as alianças políticas, né Que saem muitas vezes em troca de cargos Mas enfim E segundo a matéria do Globo Online O presidente Alexandre Campello está atrás de um novo VP de Marketing Desde que o Bruno Maia, inclusive Outro que eu vou mandar um beijo Mais um que eu entrevistei aqui no canal O Bruno Maia saiu da gestão, né, ano passado E bem no meio do ano Até quase um ano já que o Bruno Maia saiu E segundo a matéria do Globo Online O presidente Alexandre Campello está atrás do novo VP de Marketing Já tá sendo conversado com uma pessoa O nome não foi divulgado E o Campello está otimista Quanto ao Zé do Táxi, né, o Zé Luiz Moreira Ele tá em Portugal E deve estar retornando ao Brasil semana que vem E dificilmente dirá não Então o Vasco estará remontando Aí as suas pastas aí, né Que estavam vazias, né O Campello teve VP de futebol Só assim quando ele assumiu Que era o Fred Lopes Outro que deu entrevista aqui pro canal também É candidato a presidente Como eu disse, pra manter uma igualdade Eu sou suba a entrevista de um candidato a presidente Se eu já tiver a do outro gravado Porque aí na outra semana eu subo a do outro Eu tô pra gravar ainda a entrevista com o Leve esse ano Não gravei ainda Então por esse motivo ainda não subi a entrevista do Fred Lopes Que ia ter umas três semanas mais ou menos que a gente gravou Assim que eu gravar com o Leve Eu subo a dele aí na outra semana Eu subo a do Leve pra O canal ter igualdade Todos os candidatos serem tratados de forma igual Beleza? Agora vamos partir galera aí Em nome de Jesus aí pro Campo e Bola Falar de cargo político aí Vice-presidência Isso é chato pra caramba Mas é notícia, informação E quer queira que não São coisas importantes, não é verdade? Mas enfim Bom, pra partida entre Vasco e Goiás Já foi emitido os 15 mil bilhetes A capacidade de São Januário Dá ali 20, 22 mil Ou seja, teremos casa cheia Vai lotar o Caldeirão Graças a Deus Vou instalar Já emitiu meu ingresso hoje também Então você que ainda não emitiu o seu ingresso Tá esperando o que? O Vasco precisa da gente galera Como eu falei na minha análise do vídeo anterior Nós somos a mola mestra dessa equipe E dessa instituição A hora que a gente abandonar irmão Já era O Vasco ainda é um gigante Porque tem uma torcida gigante Porque se dependesse dos nossos dirigentes A gente tava ferrado Há 20 anos vem tentando destruir o Vasco aí Mas a gente vem lutando A gente é a resistência A gente fica aqui brigando todo santo dia Pra manter o nosso amor O nosso carinho E a instituição que a gente tanto ama de pé Mas enfim Parabéns a todos os vascaínicos Que já emitiram os seus ingressos E você que não emitiu ainda Tá esperando o que? Corre logo aí E emita o seu ingresso E vamos pro São Januário juntos Se abraçar Comemorar gol se Deus quiser Porque o Vasco precisa de você O Vasco precisa de você Mas enfim Falando agora dos jogadores Fred Guarim Tinha feito ali Aquele exame que eles fazem O CK Depois do jogo Deu muito alto Havia possibilidade de lesão O Vasco deixou ele de molho E ele deu uma evoluída muito boa Então certeza Que o Fred Guarim vai jogar Contra o Goiás Na quinta-feira Em São Januário Sobre o dedo O dedo mendinho dele Esse dedo aqui dele quebrou Não tem problema Não tem perigo Nem pra treino Nem pra jogo Senão vai inviabilizar A estadia Vamos colocar assim Do Fred Guarim Em campo Tomara que não incomode Seus movimentos Proteção Girar Porque Nunca quebrei nada Não Graças a Deus Mas deve ser meio chatinho Jogar bola Com qualquer membro Do corpo quebrado Então Tomara aí A Deus aí Que não atrapalhe o Guarim Ele vem pegando o ritmo Aí a última partida Já jogou 70 minutos Então tá avançando Bom rapaziada Antes de eu finalizar O nosso vídeo aqui Vou trazer pra vocês aqui Vocês já ouviram falar do Pops? Pois bem O Pops é o melhor aplicativo De compras e vendas online E o bacana do Pops Que ele é 100% gratuito Tudo que você ia comprar No aplicativo Ou vender Ele não te desconta Nada Vendeu 100 reais 100 reais no bolso Foi lá Fez uma compra de 100 Só vai pagar só a despesa Não vai pagar nada pro site E o bacana do Pops Galera Que ele funciona Tanto para Android Quanto para iOS É sensacional Eu recomendo Eu, Diego, uso Vem agora Aqui na descrição Baixa aí o aplicativo Que eu prometo pra vocês Que vocês não vão se arrepender O Pops É um parceiro do canal Futebolazo Bom Sobre Martim Benítez O nosso camisa 10 Tá difícil Tá demorando Aí meu garoto Martim Benítez Não irá enfrentar O Goiás Dificilmente Salvo Alguma reviravolta Porém Pra partida de domingo Contra o Fluminense Aí já é certeza Então Dessa semana Aí não passa Martim Benítez Irá enfrentar Aí o Fluminense Quem sabe Talvez aí Acho até meio furada Botar o cara Primeiro jogo Já no jogo de mata-mata Aí de Copa no Brasil Mas enfim Acho uma boa Assim Se bem que é clássico Também Mas enfim O Fluminense A gente dá uns tapas Neles assim Com a Facilidations Mas É isso Bom E pra finalizar Saiu uma informação No dia de hoje Aí De que o goleiro Martim Silva Ídolo Jogou cinco temporadas No Vasco No Vasco Foi bicampeão carioca Um goleiro Maravilhoso Que eu nutro Inclusive Um carinho gigante Absurdo Gosto muito Do Martim Silva Nosso Martim da Vila E não Agora Não tem nenhuma negociação Em curso E o empresário Desmentiu A situação Bom rapaziada E pra finalizar Aí pra vocês Informação Do Lucas Pedrosa Muitas pessoas Perguntando Sobre o patrocínio Que apareceu Na camisa do Vasco Contra o Volta Redonda Na verdade Trata-se de uma permuta É a Cardiomex É a empresa Que o Vasco Faz ali Os seus ecocardiograma E os exames Dos atletas E o Vasco Fez uma permuta Com a empresa Ou seja Galera O Vasco Vai lá Eles prestam Alguns serviços Pro clube Os exames médicos Coisas simples Em troca O Vasco Faz a Propaganda Até quando Eu não aguento Mais isso Então é isso Rapaziada Essas eram as informações Que eu tinha pra trazer Pra vocês Use o espaço Para comentários Para deixar a sua opinião 1, 2, 3 Futebolasso Tamo junto família E a qualquer momento Chegue em volta Tá difícil